Por mais que o vendedor de uma fazenda tenha o georreferencial, que é a topografia, a planta é o melhor descritivo, é muito importante você ter o seu, porque se há de concordar comigo, se eu faço um documento com um topógrafo, eu estou pagando ele, então eu posso exigir que ele faça o que eu quero, e pode ser que ele não seja tão ético assim e aceite. Então é muito perigoso você comprar uma fazenda, um sítio, um rancho, uma chacra, um imóvel rural, com um georreferencial, uma topografia já feita, é um risco muito grande, por isso eu oriento sempre que você for comprar uma fazenda, um sítio, um imóvel rural, sempre faz um novo georreferencial. O vendedor vai vir com essa conversa, mas eu já fiz, para que vai fazer outra? Porque você quer alguém da sua confiança, para realmente você não cair num golpe de furto de metragem, que acontece muito. Como que eu faço a transação imobiliária bem feita de uma fazenda? Eu faço um contrato preliminar, esse contrato preliminar ele é simples, ele é de gaveta mesmo, ele é um instrumento particular, ele vai ter duas ou três folhas, você vai, nesse contrato, esse instrumento particular, esse instrumento particular que chama contrato preliminar. A transação imobiliária rural, para dar certo, com muito carinho, eu quero o teu bem, vai nessa que vai dar certo, você não vai cair em golpe. Antes de eu fechar o negócio, eu preciso fazer o doidiligência. O que é o doidiligência? É o que você está fazendo. Doidiligência é uma auditoria. Eu tenho que fazer doidiligência, tanto na compra e venda de imóvel urbano, como rural, litorâneo. No rural tem alguns documentos a mais. Então o que eu preciso fazer em relação ao doidiligência e rural? Antes de qualquer coisa. Eu preciso solicitar uma certidão de propriedade, que é o que você fez, para ver se quem está me vendendo realmente é proprietário ou é parceiro. Porque se ele está me vendendo a propriedade, eu estou comprando a propriedade, eu estou comprando o registro, algo mais seguro. Se eu não faço isso, pode ser que eu compre uma posse. E a posse não é um negócio tão seguro assim. Sem falar que você vai gastar para regularizar, através do uso campeão, judicial, extrajudicial. Então você pode ser que você tenha um problema sério aí. No doidiligência, além da certidão de propriedade que você precisa, atualizada, é importante verificar a certidão de ônus, certidão de entenária, para conhecer um pouquinho da história do imóvel. Essas certidões são certidões do cartório de risco de imóveis. Depois, você vai verificar, ainda em relação ao imóvel, se ele tem tributos em atraso. Se é IPTU, se é urbano, IPTU. Certidão negativa de IPTU. Se é rural, que é o caso, eu vou verificar o ITR. Eu vou verificar se tem débitos, qual ano, se tem débitos ou não tem. É a certidão negativa de débitos fiscais da União, ITR. Depois que eu vi a situação do imóvel, no cartório de imóveis, e eu vi a situação tributária do imóvel, pesquisando também outras certidões tributárias, até de imposto de renda, certidão negativa de tributos fiscais, que tem no site da Fazenda, no site da Receita Federal também, num conjunto de três, quatro certidões. Aí eu vou pesquisar a pessoa que está me vendendo. Então, eu vou pesquisar, eu quero entender quem está me vendendo. Então, eu preciso pegar marido e mulher, irmãos, seja o parentesco que for, tem que ser de todos, hein? Certidão do Distribuidor Cível, certidão do Distribuidor Cível, no site da Justiça, Tribunal de Justiça Estadual, e no site da Justiça Federal. Tem que ser das duas competências, tá? Depois de eu solicitar essa certidão do Distribuidor Cível, da Justiça Federal e da Justiça Estadual, no nome de cada um, eu vou solicitar também no site do TJ, a certidão do Distribuidor Criminal, da Justiça Estadual e da Justiça Federal. Fiz isso? Acabou? Ainda não. Então, vou voltar aqui para a gente não se perder, hein? Doa inteligência, auditoria, atos iniciais. Antes de fazer a coisa, matrícula, certidão de propriedade. Além da certidão de propriedade, se eu tiver a certeza de quem está me vendendo realmente é proprietário, certidão de ônus, certidão vintenária. Você fez aí até uma ideia a mais, a certidão dominical, de domínio. Tá bom? Então, está valendo aí também. Algo a mais. Algo a mais é sempre bom. Mas o básico tem que ser feito. Feijão com arroz, né? Depois eu vou solicitar a certidão negativa de débitos tributários. Isso eu vou solicitar na União, no Estado, no Município. Imóvel rural. É importante ver o cadastro do imóvel no INCRA, se tem esse cadastro de produtor rural. Isso é importante. Show. Show. Isso é muito importante. Eu também posso ver na prefeitura local, se esse imóvel é área de APP, preservação ambiental. Eu posso ver isso. Eu posso ver também se é área contaminada ou não. Área de manancial. Isso também é fácil de ter acesso. Com a matrícula. A prefeitura pesquisa isso. Depois que eu fiz isso, eu conheço o imóvel, eu conheço as pessoas. Aí eu volto onde a gente estava conversando. Certidão do distribuidor civil, certidão do distribuidor criminal, certidão da justiça estadual e federal, sempre. E aí eu vou para outra seara. Eu vou para trabalhista. Porque o que tem de ação trabalhista do produtor rural, você sabe que tem um monte, né? Então precisa tomar cuidado. Então vai... Exatamente. É perigosíssimo. Entra lá na justiça do trabalho, da região, do imóvel, TRT, você vai lá e pesquisa, são duas certidões. A pegadinha está onde? Que muito advogado, advogada, que não é da área, ou corretor, corretor, ou o próprio leigo, ele solicita uma, esquece a outra. Isso que é perigoso. Na trabalhista, são duas certidões. Certidão de ações trabalhistas e certidão de execuções trabalhistas. Aí legal, você fez a lição de casa bonitinha. Por quê? Porque a trabalhista não é que nem a cível, que na certidão do distribuidor cível já sai tudo. Na trabalhista, a ação trabalhista, até a sentença, ela sai na certidão de ações trabalhistas. Após a sentença, só vai sair esse processo na fase de execução. Então é a certidão de execuções trabalhistas. Essa é a grande pegadinha. Aí você vai falar, professor Júlio, acabou? Ainda não. Quero ter o bem, quero te proteger. Dá trabalho, mas vale a pena. E não é um trabalhão, já foi. Já foi trabalhoso. Hoje é tudo pela internet, a maioria. Também é importante a certidão de protesto, cartório de protesto. No nome das pessoas que estão te vendendo, aonde elas residam, e também aonde está localizada a propriedade rural, a fazenda. Essas certidões são importantes. Depois que você fez o do de dirigência, você viu que está tudo certo, normalmente é tudo negativo, pode ser que alguma coisa apareça positiva, um tributo, aí você vai negociar para ter um desconto e você mesmo vai acertar. Pode ser que tenha uma ação de divórcio que não tem nada a ver, não vai impactar. Pode ser que tenha uma ação de alimentos que não tem nada a ver, uma colisão de veículo. Então, se sai positivo, não é que o negócio não vai ser feito, você só vai pesquisar melhor o que é. Aí você vai solicitar uma certidão para pesquisar melhor o que é, que é a chamada certidão de breve relato. O que é a certidão de breve relato ou objeto em pé? Nome feio, mas é esse nome mesmo. É o resumo do processo. Porque as certidões que você está pesquisando, elas têm que ser negativas. Quando a certidão, ela sai positiva, é sinal que tem processo. E se tem processo, você precisa saber o que é. É onde você solicita uma certidão de breve relato, que é um resumo do processo. Só para você ter certeza que é um processo bobo. É um processo do dia a dia, não é algo que vai impactar no negócio. Esse do inteligência, bem feito, mais um auto de vistoria, que você foi lá fazer uma vistoria na fazenda, às vezes ela é feita de olho, por foto, filmagem, drone, aí é com você, e também conforme a situação financeira. Deu certo? Está tudo certo do inteligência? Aí você vai para o contrato, o primeiro contrato. Negócio bem feito, rural principalmente, não são apenas situações que eu vou resolver em um contrato. É um negócio bem feito, tem que ser feito em dois contratos no mínimo. Então é o contrato preliminar que vai fechar o negócio, duas folhas, três folhas no máximo. Esse contrato preliminar, você vai colocar informações básicas. A qualificação das partes, a sua, comprador, compradores, vendedores, o valor do negócio, a forma de pagamento. É importante colocar o tamanho da fazenda, a localidade, a matrícula, o nome de contribuinte, o nome de inscrição no INCRA. Se tem corretor no meio, coloca lá a comissão do corretor e coloca uma cláusula. Caso ocorra alguma diferença na topografia, será feito o abatimento proporcional no valor do negócio ou a desistência sem multa. Essa cláusula, eu gosto muito de trabalhar, por quê? Porque vamos dizer que você comprou a fazenda na hora da topografia, após a assinatura do contrato preliminar, você descobre que na topografia a área que está sendo vendida para você é uma área diferente. Ou você tem que ter um abatimento proporcional, ou você tem que ter uma isenção em relação à desistência do negócio. Está certo. Então, funciona assim. Do inteligência, um. Dois, contrato preliminar. Do contrato preliminar para o contrato definitivo, tem que ter o três, a topografia, o georreferencial novo. Não é o antigo, não, confia no antigo. Deu certo em relação ao georreferencial, você viu que não é área de APP, preservação ambiental, não existe sobreposição de matrícula, existe a área real que está sendo comprada e vendida. Legal, vamos para o contrato definitivo. O contrato definitivo, se você está comprando uma propriedade rural totalmente registrada no cartório de imóveis, você já faz a escritura pública. Você já marca o contrato definitivo, a assinatura lá no cartório, no tabelão de notas. E aí no tabelão de notas, você já fala para ele, nós estamos assinando aqui, mas eu gostaria que o tabelião mandasse para o registrador, porque ele manda via malote. O tabelião de notas manda a escritura pública assinada pelo comprador e vendedor, lá para o registrador, o cartório de imóveis, e aí faz o registro e entrega na tua casa. Se na topografia você perceber que a área não é totalmente registrada ou matriculada, aí você vai ter que fazer o quê? Da parte matriculada, você vai fazer a escritura pública. Da parte que é irregular, você vai fazer a sessão de direitos processórios. Se na topografia você descobre que a área que você está comprando é totalmente irregular, aí você vai ter que fazer não escritura pública, mas uma sessão de direitos processórios e afins muito bem feita. Uma cláusula de soma de posse para você regularizar amanhã através de uma ação judicial de uso campeão ou um procedimento extrajudicial de uso campeão, uma reúrb. Entendeu? É assim que você vai fazer uma transação bem feita que vai dar certo que você não vai cair no golpe, você não vai cair no golpe, viu? E aí E aí E aí